Esse primeiro vídeo aqui, a gente está fazendo abertura do canal Produto Reativo, onde eu vou falar sobre arquitetura, sobre design patterns, agilidade, transformação digital, Product Manager e assuntos correlacionados. O entrevistado de hoje é o Daniel Widget, está certo? Então eu sempre erro. Widget, estamos nessa, vamos lá. Sabe que eu não fico corrigindo, porque eu falei, cara, nós já estamos, vamos embora, está rolando. Eu acho que eu deixo, na minha época do Delphi, era comum me chamar de Daniel Widget, que era largura e altura dos componentes e tal. Então, tá, beleza. Então é isso. Não, e eu tenho um costume disso, todo mundo me chama Mil Fonte, né? Então, Cristiano Mil Fonte, ninguém considera que é um temudo, mas eu também fico à vontade. E eu já tive até identidade errada por causa disso. Então, Daniel, assim, eu deixo o entrevistado se apresentar à vontade, faz uma introdução, quanto tempo você está na área trabalhando, onde trabalha, o que está fazendo. Muito bom. Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade, convite, né? Você está trocando essa ideia. Eu estou em tecnologia, estou indo para o meu 25º ano em tecnologia e estou fechando agora 12 anos trabalhando com desenvolvimento de produtos. E todo o tempo anterior era sempre projeto-serviço, era sempre dentro dessa configuração, assim, vamos dizer, né? E eu te confesso que a minha vida inicial, as empresas iniciais que eu tive, sempre tinha uma relação de prestação de serviço, consultoria, treinamento, modelagem de turma, venda de turma. Empresa de treinamento, eu estou na minha terceira, quarta, vou pensar. Oficialmente seria a quarta empresa de treinamento que eu estou tocando hoje em dia. Desde 2002, é a primeira vez que eu abri um CNPJ. E aí, 2009, foi quando eu comecei a atuar com essa cabeça para desenvolver produtos, né? E ali, cara, estive blank, aí comecei a consumir um monte de coisas que não eram tão, assim, do meu dia a dia, né? De modelar produto, pensar hipótese. Não que eu não pensasse em hipótese, mas normalmente eu trabalhava em coisas, que já executavam, já faturava uma grana, já a empresa já tinha alguma coisa acontecendo em relação àquilo, ou eu participava de um contexto de projeto e meio que eu tinha como se tivesse uma participação na série, depois eu saía e não sabia o que aconteceu lá com o produto depois que eu saí dele, né? Enfim, coisas assim. E 2009 foi quando eu comecei a participar de uma estrutura aonde eu tinha que estar modelando toda a história, pensar qual vai ser o primeiro público-alvo, qual vai ser a primeira estratégia, o que vai acontecer e tudo mais. E desde então eu acabo vivendo com essa duplicidade, assim. Hoje em dia eu tô caminhando pra fazer a minha empresa de treinamento virar uma empresa de produto também, vamos dizer, mas aí caminhando pro modelo de assinatura educacional ou coisa do tipo. Então, depois que começa... Esses dias no Twitter a gente tava trocando ideia sobre MRR e coisa e tal. Depois que tu entende a beleza do MRR, tudo tu quer que vire MRR, entendeu? Tipo, eu quero, vou vender, não importa o que tu vai vender, eu quero que seja por assinatura, entendeu? Ah, tu usa caderninho pra escrever notas? Então eu te mando uma a cada dois meses, vamos fechar negócio? E já vira assinatura e tudo mais. Então, cara, meu lance é muito desse, assim. Hoje eu sou sócio de algumas empresas, uma ligada em produto de software técnico e tal. Essa empresa de treinamento e tem uma outra empresa que tem, que é uma... Entre as atividades é uma escola de basquete. Então, que é por assinatura também. Então é todo esse lance que a gente vai vivendo, assim. E eu me desafio com isso, né, cara? Eu gosto muito de modelar esses produtos, modelar serviço. É uma parada, entender jornada. É uma coisa, assim, que o pensamento Lean, quando comecei a pensar em mapa de fluxo de valor e eliminação de desperdício, isso aí abriu um campo pra mim. Depois eu descobri a antropologia. E aí só vai. Pura beleza. Então, eu conheci o Daniel, assim, na comunidade Ágil. Essa comunidade, vamos dizer, desde o manifesto Ágil já tinha alguma coisa sendo estudada aqui no Brasil. E aí veio forte o movimento XP. Até antes do Scrum, o Daniel era um dos pioneiros aí do XP também, ali na década de 2000. E a gente evoluiu bastante como comunidade aqui, apanhando, sofrendo, errando e aprendendo como fazer agilidade, que tinha esse nome. Então, depois veio um empacotamento, mais ou menos nessa época que você citou em 2009, todo mundo começou a falar de Product Management, falar de produto. Então, aquele termo que era agilidade começou a ser empacotado como um produto. Mais ou menos nessa época aí que você está falando, 2009, eu também abri uma empresa pra fazer consultoria, fazer consultoria de Agile, Rails, Java, etc. Mas eu também comecei a ver muito forte essa, vamos dizer, essa metodologia de pensar em produto. Assim, na sua definição, eu sei que já tem 20 anos aí de material, já existe até uma literatura, agora que a gente pode chamar clássica. Só que eu percebo que a grande maioria que fala sobre produto, ele foca muito no Discovery, que é bacana, apaixona, a gente estuda pra caramba. Só que as pessoas que vieram de pilares, como do XP, que era muito forte em engenharia, é pouco abordado no mercado. Como é que você enxerga essa disparidade entre a parte do Continuous Delivery, não ser tão abordado como o Continuous Discovery de produto? Eu acho que tem uma... A gente pode pegar vários aspectos. Tem um lance, muitas vezes, da gente estar focando demais em entregar, puramente pelo entregar e não percebendo benefícios da entrega. Então, é muito comum eu estar acompanhando a execução de projetos e a galera continua contando pontos, sabe? Continua contando o número de cartões e entregas como sendo a definição de sucesso daquela equipe. E não serve mais hoje em dia, isso é métrica de meio, né? Vamos chamar assim. São métricas que servem, mas elas servem pra olhar alguma questão tática daquela célula de trabalho que tá ali rolando. Mas a gente deveria conseguir fazer com que a galera conectasse com o mundo real. Então, cara, isso que a gente fez. Quantas pessoas estão usando? Quem tá se beneficiando? Quem tá trazendo de resultado? E eu acho que aí é um pouco aonde... Na verdade, eu penso que as metodologias ágeis em geral, pelo menos foi assim o meu aprendizado com o XP, ele me ajudou a conectar com o mundo real muito rápido. Porque é do tipo, legal, a gente vai pensar num monte de coisa. Mas, vamos pensar o tempo que a gente quiser. O que a gente vai entregar semana que vem? Então, o que a gente vai testar semana que vem? O que a gente vai tentar gerar de benefício semana que vem? Então, eu já vivia esse mundo. Pra mim, o XP foi muito natural, pra mim, nessa coisa de entrega contínua. Porque, cara, desde 99 eu comecei a trabalhar numa empresa que desenvolvia um software de gestão. E a gente fazia fechamento de versão semanal. Só que o upload era via modem, né? 56K, entendeu? Mas eu tinha essa parada de gerar versão semanal de produto, depois desenvolvia um instalador que fazia distribuição da aplicação pras várias máquinas das empresas, ou se tinha uso lá de terminal services, muitas vezes, pra fazer a galera usar virtualmente a história. E muito nessa pegada de estar fazendo coisas que a galera vai usar, né? Na sequência, assim. E esse trabalho de discovery, ele foi aprendendo pra mim, aparecendo pra mim muito na dor. Eu me lembro de duas histórias clássicas, assim, desse período. Eu tava desenvolvendo um módulo contábil. E, cara, certa vez eu tinha uma contadora conversando comigo, explicando pra ela o que eu fiz e tal. E ela ria, ela ria do outro lado, assim, que ela tava me trolando totalmente, entendeu? Como que você não sabe disso? Eu não sei, cara, eu não sou contador, sacou? Tipo, eu faço software, eu tô tentando entender do teu lado aí como é que funcionam essas regras todas e tal, pra eu poder criar as abstrações aqui e você ser feliz, entendeu? Esse é o grande lance, assim. E aí ela me ensinou e tal e tudo mais, eu implementei. Uma outra situação foi fazer um software de frente de caixa. E aí me passaram a demanda, pô, é um software de frente de caixa pra emissão de cupom fiscal. A gente tem que preparar ele. A empresa já tinha um módulo de emissão de cupom fiscal. O cara me contou o que era a realidade do cliente. Eu, beleza, acredito em ti, não vou ficar duvidando de ti. De lá, eu implementei a história, né? O que tinha que ajustar e tudo mais. Aí levou pro cliente, pô, cara, o cliente não gostou, cara. Eu falei, pô, por que que ele não gostou? Porque na minha cabeça eu modelei uma loja com um balcão. A pessoa comprando um, dois itens, chegando no caixa. Passando ali no código de barras, emitindo cupom, pagando e vai embora, seja feliz. Mas eu tô olhando no teu olho, não tá olhando na minha tela. Tipo, a minha tela tá virada pra mim. E depois eu descobri que era o minimercado que tava sendo usado o aplicativo. E o sonho do dono do minimercado era ter o monitor virado pro cliente. Pra ele ver o nome do produtão ali grande, ver o preço e tal. Eu fui lá e fiz a tela grandona e tudo mais. E eu botando na tela tudo que é taxa de ICMS, taxa de não sei o que, percentual de não sei o que. E depois eu falei, não, cara, a gente não vê isso. Aí eu lembro que eu saí dos feedbacks que vieram ali. Eu falei, tá, eu sei que eu tô errado. Eu tô tentando tatear um troço aqui que eu não sei o que que é. Aí na ida pra casa eu passei no minimercado. Aí fui na fila, vi, olhei bastante pra tela do cara e tal. Não tinha celular pra tirar foto na época, né, desse tipo de coisa. Não olhei bastante pra tela do cara. Cheguei em casa, fiz uns rabiscos de tela e tudo mais e tal. Pra guardar ali o que eu tinha entendido. Aí no dia seguinte fui lá, montei de novo. Aí mandamos uma imagem pro cliente lá por e-mail. Ah, isso aí, isso aí. Aí implementei e tal. Mas era um processo que esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de discovery, ele não era natural. E eu acho que ao longo da minha história, como pessoa desenvolvedora, isso foi vindo assim, sabe? E aceitando essas incertezas, aceitando... Não sei, eu nunca tive medo de dizer, né? Apesar de, às vezes, sofrer essas retaliações dos clientes lá que eu interagia. Como é que tá lançado? Eu não sei. É melhor dizer que não sei, porque eu inventava alguma coisa aqui. E aí a coisa foi indo. Mas eu te digo, cara, que... Em geral, a formação de pessoas em desenvolvimento de software tá muito conectado com o fazer e pouco com o pensar. Não sei se tu pensa assim também dessa coisa em geral, assim, da... O que que tá sendo arquitetado aqui? Por que que a gente tá fazendo isso desse jeito? Por que que eu tô usando tal estrutura? Por quê? Por quê? Por quê? E pra mim, a outra história que entra aqui, que a gente pode explorar um pouco mais, é... Pra mim, só existia instalar software. Não existia instalar software, liberar software. E só fui aprender 2009, Velocity. Tá ligado essa conferência? A famosa palestra dos 10 deploys por dia do Flickr. Cara, aquela palestra ali me destruiu, entendeu? Eu falei... Me destruiu não. Na verdade, foi uma coisa que eu falei assim... Tá! É isso aí, cara, que eu quero conseguir fazer. É aí que eu quero chegar. E aí, desde o primeiro momento que eu consegui começar a modelar um produto, o meu grande foco era esse. Como é que eu faço pra poder fazer um deploy quando eu quiser? Não tem que ser sempre. Tem que ser contido os deployments. Mas eu quero poder fazer uma instalação quando fizer sentido. E eu poder fazer liberação do software com algum tipo de estrutura. Eu comecei a operar em cima de toggles e releases. E aí começa a coisa a aparecer e tal. Mas isso me fez começar a querer entender mais sobre produtos, sobre... A primeira vez que a gente implementou um toggle, isso no contexto da InMovement, a gente só tinha toggle por ambiente. O primeiro toggle era geral. Era desligado, ligado. Isso não vai servir pra nada. Aí o toggle por ambiente, cada cliente que tá conectado, daí tem a estrutura dele e tal. E depois a gente viu que, cara, não rolava. Tinha cliente com 2 mil usuários. Não dava pra liberar pros 2 mil, a história. Eu tinha que liberar pra 26 pessoas que estavam numa filial, numa determinada cidade, pra eles poderem fazer o teste e tal. Daí eu falei, caramba, é isso? Claro, cara, igual o Google. O Google, eu conversando com o meu colega, eu li pra tela dele, eu li pra mim, a gente tava com o Gmail aberto, e eu falei, pô, cara, o Gmail é diferente do meu. Ah, é isso, cara? A gente tem que conseguir fazer liberação por ambiente e pessoa, né? E aí começou. Então hoje a gente consegue ter uma liberdade de liberação de funcionalidade dentro de uma estrutura como essa. Fica mais fácil de testar, tem menos medo, né? Pra fazer as mudanças e tudo mais. Mas é um processo de descoberta, cara. Eu comecei a me ligar daí, falando em datas, assim, 2012 pra 13, quando eu comecei a buscar mais coisas de design thinking e começar a entrar em mais essas entrevistas, entender mais sobre entrevistas. Na época eu fazia uma formação em programação neurolinguística e tinha muitos papos, mentorias com o Luiz Parzanello, que já vinha nessa vibe de requisitos há bastante tempo. Então eu já tinha uma escola, vamos dizer assim, uma formação que vinha comigo, dessa coisa do seu questionador, perguntas de precisão, perguntas abertas, não sei o quê. E eu fui trazendo esse jogo pra dentro do meu dia a dia, assim, né? Acho que em 2007 foi a primeira vez que eu fiz um treinamento com o Parzanello, quando ele tava começando a pirar com essa coisa de requisitos mais fortemente, assim. Então, e aí a minha história, ela é a formação de um generalista, né? Eu nunca deixei nenhuma das habilidades pra trás. Então eu só fui crescendo e na verdade abrindo, né? Então, hoje em dia, eu não sou o melhor desenvolvedor de software, eu não sou a melhor pessoa de produto, eu não sou a melhor pessoa que vai automatizar infra ou testes, mas eu me viro, cara. Eu vou fazer o que tiver que fazer pra pirar em cima, assim. E eu acho que isso tem me ajudado, assim, muitas vezes de olhar pra um problema e querer achar jeitos de explorar, de exercitar ele e tudo mais, assim. Isso tem sido bastante positivo. Mas é interessante, é interessante olhar pra esse movimento de produto e tudo mais. Nunca fui adepto a esses cargos, nem em Product Manager, nem em Product Owner, ou nem em Scrum Master, né? Eu tenho uma fala clássica, eu nunca pergunto o que eu faço pra um Scrum Master é quando é que ele sai fora. Eu quero saber dessa informação. Quando é que você sai? Quando é que tu pede pra sair? Então, eu particularmente não consigo... Porque eu acho que produto é uma coisa tão complexa pra botar na mão de uma pessoa, entendeu? Cara, mas é interessante isso que você, assim, seu relato, porque todo mundo que eu vejo e eu converso, que começou lá naquela comunidade ágil, lá atrás, com XP e Scrum, e virou pra uma vertente de produto, fala exatamente isso, que eu descobri, a gente não tinha literatura clássica, apesar do livro XP, falar muito sobre isso, do Kent Beck, mas a gente não tinha essa visão de... É, mas ele tinha essa criação de metáforas, né? Cria as metáforas, a gente ia brincando com isso, né? Do Lean a gente puxava o trabalho padronizado, a gente tinha sinais, a gente não era zero em relação a isso. É por isso que eu acho que a maior inovação do Lean Startup foi traduzir aquela linguagem que já tinha... Porra, tinha uns 20 livros que falavam sobre isso, porque não tinha só o do Kent Beck sobre XP, vinha os dele com o Martin Faller, tinha só do Martin Faller, tinha do Uncle Bob, que falava de XP no começo, antes do Clean Code, etc. Então, tinham... Todos aqueles dos pioneiros do XP tinham seu próprio livro, então eles abordavam muito isso. Mas eu percebo que a gente precisou ir um pouco mais fora, vamos dizer, daquele mundo que a gente está vivendo para entender esse Customer First, de fazer o cliente realmente como uma abordagem e ser guiado por isso. Então, é interessante o seu relato que confirma mais um dos testemunhos que eu tenho ouvido sobre isso. Foi aprendendo a tentar conectar com o cliente, com a visão. O que me fez conectar com o cliente foi o pensamento Lean. Eliminação sistemática de desperdícios através da melhoria contínua, sempre com foco no cliente. Opa! Então, se eu mudar e não for para o cliente, não é uma mudança útil? Bom pensar nisso. E aí que a coisa começa a acontecer. A minha ordem foi Extreme Programming, depois eu fui para Lean Thinking, depois Lean Software Development, e aí um ano depois, dois anos depois é que eu fui descobrir o Scrum. Não tinha noção que existia um troço chamado Scrum. Um amigo meu chegou assim, olha, que é esse troço aqui? Os caras que jogam rugby e tal, que falam esses troços e tal. O interessante hoje, quando você fala de agilidade, é sinônimo de Scrum. Basicamente no mercado. Desde, sei lá, 2012, 2010 para cá, o Scrum veio e tomou tudo. Mas naquela época, anterior a 2010, existe uma certa popularização dos outros métodos. Acho que presta a edificação. Talvez seja isso. Existia a edificação. O 4 de janeiro de 2007 foi o dia fatídico. Acho que foi esse o dia da primeira, foi o dia da primeira turma de Scrum oficial no Brasil. E o Scrum matou, porque a gente discutia sobre Lean, discutia sobre Crystal, DSDM, Microsoft Solutions Framework for Agile, tinha uma infinidade de coisas que a gente trocava ideia. Evo, sei lá, tinha um monte de coisa que a gente trocava. Caring Reel, entendeu? Lá da 37 Signals, hoje Basecamp. Então tinha muita, muita coisa que a gente, FDB, FDB é clássico. E o legal era isso, cara, pelo menos a galera que eu convivia, a gente, a gente muito cedo olhou e falou assim, cara, vamos puxar as coisas que são legais aqui, tipo, o jeito de falar do FDD pode ser interessante para buscar as metáforas, para identificar ações a serem realizadas, modelagem de serviços, várias coisas legais ali para fazer, os hipóteses, né? Ah, o cara está querendo ver percentual. Tá, vamos usar o parking lot do FDD lá para mostrar, já fez o design, já fez a revisão, já fez a implementação, já fez tal coisa, para visualmente mostrar o que tem que mostrar. O Crystal, o Crystal Clear, lá, né, do Alistair Coburn, trazia várias coisas legais sobre o uso da documentação escrita, pensar em complexidade da documentação a ser escrita. Então, tinha muita, tinha muita coisa interessante para se olhar nesse período aí. Tinha as besteiras também depois que a gente foi aprendendo e soltando, né? Desde Load Factor, que aparecia no Extreme Programming ou depois aparecia o conceito de Story Points, que esse daí durou muito mais tempo, né? Acho que, e tem as coisas que para mim eu fui desafiando ao longo do tempo, que era do tipo assim, playing poker não é uma ferramenta de conversa, é uma ferramenta para camuflar o medo que existe no ambiente, para camuflar a falta de transparência e de ambiente seguro para a gente falar o que pensa. então, quando tu começa a olhar pelas coisas pelo jeito que elas têm que ser olhadas e aí tem um lance que é interessante para mim, assim, para dar um segmento nesse ponto da segurança psicológica, eu estava lendo um livro esses tempos da Heidi Helfand, faz um ano e meio, acho, é um ano e meio, dois, é um ano e meio, dois quase, falando sobre formação de times, padrões para formação de times, tá? E aí, lá pelas tantas, ela cita o Deming e fala sobre um princípio de gestão do Deming que era eliminar o medo. Aquilo me pegou, cara, falei assim, cara, esse troço do Deming aí é década de 50 para 60, 50, né? bem antigo. Pô, cara, eliminar o medo, cara, e nós estamos agora falando sobre o projeto Aristóteles do Google que diz lá que é importante ter segurança psicológica, mais uma coisa que alguém falou cinco, seis décadas atrás e a gente não deu bola e aí, e agora, né? Então, tá lá, cara, tem o princípio de gestão do Deming que é elimine o medo. Então, tá tudo lá, cara, tudo já foi vivido e a gente tá só repetindo em ciclos e trabalhando coisas, né? Tanto que, é, eu, eu, hoje em dia, cara, eu vou te falar que eu falo muito pouco de agilidade. Falo muitas vezes pra poder criar uma metáfora e trazer as pessoas pra um ponto comum, entendeu? Quando elas querem falar de Scrum, por exemplo. Mas eu fico pirando, eu fico pirando assim, cara, tipo, o que a gente deveria discutir mesmo é sobre o pensamento em sistemas, Donella Meadows, Akov. Cara, são galeras de muitas décadas pra trás, entendeu? Só que a teoria toda tá ali, cara. É, eu peguei até a data aqui, que eu achei rápido, o MBO do Peter George, que o livro, né, que fala sobre isso, foi lançado em 57, cara. E, assim, eu li, tá com três anos, eu acho, eu reli ele, assim, já no movimento de Okia, assim, a cerne do Okia já tava nesse livro de 1957, ser movido por objetivos, ser gerenciado por objetivos. E aí, isso que você falou, assim, eu já acreditei lá atrás, já fiz, falei em pouco, já acreditei. Pô, eu era um defensor by the book, de contar pontos e tal, porque a gente não tinha uma visão muito forte de ser guiado por dados. Então, o feeling mandava na coisa, assim, se eu conheço, já trabalhar muito tempo com isso, eu sei o que tem que fazer. E quando você puxava o cliente, ele não entendia como transformar aquilo em software e a gente não entendia como era o negócio. Então, esse gap que você falou, sendo guiado por feeling, a gente não era data de... A minha doideira foi quando eu comecei a estudar de novo o Terea das Filas, cara. E aí, eu caí em pensamento sobre variabilidade. Isso aí, a ficha já vinha caindo, mas, em 2011, eu estava dando um treinamento e aí, eu comentei com a turma que eu estava acompanhando uma equipe e que aquela equipe, por algum motivo, toda vez que tinha feriado na semana, ela produzia mais. Tinha essa questão, a gente, toda vez que tinha um feriado, tinha um fenômeno que a gente produzia mais e aí, numa turma, eu contei a história, dei risada e um aluno perguntou por quê? Não sabia, aí combinei com ele, disse, ó, na próxima aula eu trago para vocês e aí, vou para a empresa por algum motivo, que eu não sei explicar também por quê, a gente mantinha um clips cada semana dos últimos dois, três anos, a gente sabia lá, toda semana, 52, do ano, não sei o quê, tal, tal, tal. E daí, cara, eu fui por amostra, eu peguei, eu olhava lá os anos, fui olhando, ah, ano 2000 e tal, vou olhar aqui a semana tal, que teve um feriadão, vou puxar, e pegava lá, peguei várias. E aí, o que acontecia? Na época, a gente classificava as histórias usando o Fibonacci, então a gente não estimava exatamente, a gente botava na mesa o Fibonacci e ia brincando e botando as cartas onde elas, ah, esse aqui é menor que essa, esse aqui é maior, mas não tão maior, daí, e assim, atribuía um número e seguia a vida, era assim que a gente fazia. E, ao longo do tempo, a gente foi tirando os números do Fibonacci, eu já tinha caído, eu tinha caído 20, já tinha caído o 13, né, e nesse caso aí, eu notei que, quando tinha feriado, o time não aceitava histórias com um tamanho maior que 5. Também não sei dizer porquê, mas eles tinham essa combinação, porque como não tinha dias suficientes, eles tinham medo de pegar uma história com um tamanho maior que, de repente, não ia dar tempo de fazer. E aí, eles, ah, claro, é, a gente trabalha só com histórias menores. Não, eles trabalham com histórias com risco menor, porque por que que tu larga 8 numa história? Dificilmente é porque ela é complexa. Normalmente, porque tu não sabe alguma coisa dela. E daí, tu empurra uma incerteza e larga uma pontuação maior. Aí, eu fui lá, porque eu comecei a entender um pouco dessas histórias e eu vivendo, cara, a variabilidade diminui. Tu não tem tanto mais a variabilidade que tinha na história. E aí, começa a ter uma vazão de saída maior. Porra, é isso, cara, é simples, é, uma coisa mais boba que tem dentro da estrutura. E aí, eu comecei a fazer uns testes com a equipe e aí, um dia, eu falei para eles, olha, eu quero pedir um favor para vocês hoje. Não, não contem pontos, só peguem os primeiros 14 cartões da pilha e façam. Como assim, cara? Não, não, só pega os 14 próximos e vê se dá certo. e aí, eles começaram a pegar de defeito. Tipo, era 15, mais ou menos, dois cartões, era o que acontecia durante a semana. E aí, basicamente, chegou num ponto que eu falei, cara, vocês querem usar, querem continuar utilizando o Planning Poker e o Fibonacci para continuar fazendo essa classificação para fins de conversa sobre as histórias? Podem fazer. mas para fins de entendimento daquilo que a gente produz não faz nenhum sentido querer pensar sobre isso. E aí, começa a brincar com essas histórias, do quanto que a gente acaba criando, do quanto que a gente vai criando coisas, é meio cargo ocult, uma coisa meio fácil, porque disseram o que eu tenho que fazer. Ah, mas se não fizer, o que acontece? E a gente vai acabando vivendo um pouco dessas histórias. Cara, eu trabalhei num projeto eu trabalhei num projeto sei lá, 2008, por aí, que tinha um camarada no time que a maioria, assim, ele sempre dava três vezes o número da estimativa que a gente fazia. Não era o Fibonacci, o Tinar de Ajax, só que a gente estimava as tarefas. E era comum ele jogar 35 horas, era em horas, 35 horas. E ele sempre acertava, porque quando ele jogava três vezes mais do que todo mundo, a mesma tarefa que fosse dada para alguém, alguém ia jogar 12. E aí, um tempo depois, eu li algum artigo, não lembro, aquele pessoal da Pivotal, que eles falaram que depois, tanto que a ferramenta deles, aí eu passei a usar na época, acho que isso foi 2010, não lembro agora, o ano específico, que só ia até 8 nos story points. Alguém vai me corrigir, mas ou é 8, acho que era até 8, 7 ou 8. E tinha um lance que era fenomenal nessa ferramenta, que era o Icebox, que era uma coluna Icebox, era fenomenal aquela coluna. E eu li que alguém lá da Pivotal escreveu, não vou lembrar agora, mais de 10 anos exposto, falando que depois desse número, eu acho que era 8, se eu não me engano, que era o máximo. É porque a pessoa deu um chute que ela já não perdeu a precisão. Não sabe, não faz ideia do que realmente tem que fazer. Por isso que é deslimitário. Mas faz todo sentido que você está falando assim. Também vivi isso aí. Quando eu chutava 13, é porque eu já perdi o que realmente tem que fazer. E tinha uma outra coisa, que é muitas vezes a gente não trazer a disciplina do dizer não sei. Era muito difícil dizer não sei. Porque na real tinha uma falha de planejamento com as coisas. Eu não tinha tempo para dizer não sei. Eu tinha que correr porque eu tinha duas, três semanas para entregar alguma coisa. Não dava tempo de dizer não, essa semana eu vou fazer um spike, vou aprender um pouco mais sobre esse movimento aqui, sobre essa história. Aí semana que vem a gente quebra melhor e executa. Não tinha esse espaço. Isso era falha das equipes, da estrutura que a gente estava montando no momento. Enfim, né? Mas eu... Isso me pegava, cara, quando eu ia ler material da época da Teleservant Signals, tanto deles, quando eu lia material sobre Ricardo Stambler, tinham coisas que eles traziam nesses materiais que eram a coisa do cuidado para a equipe, a coisa do trabalho mais calmo, a coisa da combinação, a coisa da sincronia que de algum modo aparecia, né? Muitas vezes. E eu ficava pirando assim, eu disse, tá, isso não é a minha realidade. Isso não se encaixa para mim. Nunca se encaixava, né? Tu nunca... Tu sempre era a exceção das coisas. E aí eu comecei, ao longo do tempo, também sacando mais sobre que ambientes eram esses que eu queria estar operando, né? Então isso também foi me ajudando a entender mais sobre essas estruturas e o que eu estava a fim de lutar por, né? Vou chamar assim. não que eu... Não que exatamente eu tenha super sucesso nas coisas que eu acredito, porque às vezes é um trabalho orgulho de querer convencer pessoas de querer fazer um trabalho mais calmo e que ainda assim ele vai gerar resultado, ainda assim ele vai gerar benefício e lucro e tudo que se quiser ter na história, né? Em detrimento do... Faça rápido porque quando der problema eu nem sei se eu vou estar trabalhando aqui, então que se dane. Então tem umas coisas assim que eu ficava pensando assim que, cara, tinha que cuidar mais sobre o que a gente faz pelo legado que a gente vai deixar, né? Então a minha parada com automação de testes quando começo a prestar atenção nisso ela vem muito pra isso, assim. É eu tentando deixar melhor o caminho pra quem vem depois, né? Quem vai dar manutenção nessa história depois tem que estar mais fácil. Em produto não deveria ser diferente, né? Eu deveria fazer softwares que vão deixar a vida da pessoa cliente lá que tá do outro lado mais fácil. E aí tem esse pensar todo, né? Quem é que... Tá, mas quem é que faz esse trabalho aí? Quem é pessoa desenvolvedora que tem que codar? Não tem que estar preocupado com isso? Acho que tem. Só que eu acho que a gente não aprende. A gente não nasce com isso. Mas tudo bem, já que não se nasce com isso, então a gente ensina as pessoas de início, né? E aí a gente começa a fazer esse processo, assim. Então, eu não sei, eu sou uma pessoa adepta que toda pessoa desenvolvedora deveria passar por uma equipe de suporte antes de começar a codar. Então, isso me faz pensar que essas pessoas aprenderiam algumas ou viveriam alguns problemas ali que de repente ajudariam elas a ter uma cabeça um pouco diferente quando elas fossem gerar alguma coisa pra alguém usar, né? mas é uma mais uma crença empírica do que uma coisa mais empírica do que algo cientificamente que eu validei, assim. Cara, mas eu acredito em você. Eu trabalhei muito tempo com gente que nunca foi pra produção. Eu trabalhava só em consultoria, fábrica de software que ele entrava na fase de construir e depois que ia pra produção passa por um time de on-road, geralmente do próximo cliente. e eu percebi isso por muito tempo trabalhei dos dois lados tanto recebendo esse tipo de software como do outro lado entregando. E eu conheci muita gente que nunca viveu produção. Então ele não tava preocupado com observabilidade termos que a gente usa hoje como é que você ia criar mecanismo. Sabe que essa foi uma decisão logo que o Alexandre Magno conseguiu o título de CST que foi o primeiro brasileiro a ter o Scrum Trainer eu comecei a flertar com esse negócio de querer ser o Scrum Trainer certificado e tal. Só que ali nós estamos em 2009 também eu acho 2009 2009 até 10 só que tinha um lance eu já tinha recebido uma permissão pra me candidatar a Scrum Coach outra certificação eu tinha o CSE eu nunca fiz ela efetivamente mas eu tinha pedido uma permissão pra Scrum Alliance documentando um pouco do meu histórico de experiências que eu queria pular practitioner direto pra essa outra e tal e depois com essa coisa de flertar com o Scrum Coach Scrum Trainer tinha a coisa do Co-Training né e aí eu pedi pro Ale cara posso quando estiver em Porto Alegre deixa eu parear contigo de umas turmas pra eu te ajudar e começando a pegar um pouco desse formato e tudo mais mas ali teve um lance que era com essa coisa de não viver a produção que eu senti assim cara se eu me dedicar pra isso daqui com os royalties que eu tinha que pagar anualmente pra história até hoje tem que pagar eu falei cara pra mim vai ser difícil viver os dois mundos sabe eu tava na operação como executivo de uma empresa já e tocando outras empresas e daqui a pouco vivendo essa história e tendo que viajar mas eu falei cara não vai lá não vou vou seguir meu mundo aqui aí dois anos depois foi quando eu abri a quarta empresa de treinamento buscando uma linha mais independente e tudo mais e tal meio fora das siglas das coisas assim do que vinha rolando e tal mas esse que tu falou de estar vivendo algo em produção foi uma coisa que nesse ano de 2009 eu decidi que cara eu preciso eu preciso tá vivendo alguma coisa de operação e isso é uma coisa que me pegou sempre assim desde então eu acho que não conseguiria ter uma prática de consultoria sem estar vivendo uma empresa em operação então foi mais ou menos uma coisa que eu sempre mantenho eu mantenho uma empresa de mentoria e treinamento em paralelo mas ela é um business que roda junto com o que eu vi mas eu preciso preciso estar vendo uns alerta do 24 por 7 cara e esse esse é maluco assim até porque eu vejo muita consultoria de transformação digital é o que eu venho fazendo do lado das companhias eu venho fazendo sei lá quase 4 anos essa onda de transformação que agora a gente já está começando a chamar de evolução digital porque todo mundo já tentou alguma transformação a grande maioria não funcionou e para não dizer que está fazendo uma nova transformação já estão todo mundo adotando o linguajar de evolução digital e eu vi muita consultoria que ia atender e fazendo as pazes com o mainframe o mainframe tudo bem a gente é medido com vocês está tudo em casa vamos seguir e segue a evolução e é isso é maluco eu vi muita gente que não vivia produção não se importava com produção até porque todo histórico de vida e de serviço que estava entregando era eu te dou um software e você a produção é sua que é o mais fácil o mais difícil foi a gente aqui dois anos construindo o seu solo e eu vejo isso acontecer nos dias de hoje e em contrapartida eu vejo as grandes empresas nessa busca de transformação digital querendo emular um startup sendo que pela própria definição de startup do Steve Blank do Eric é uma empresa ainda inconsistente a procura de um modelo escalável e repetitivo que é o que as grandes empresas já encontraram lá atrás só que encontraram em outro formato mais voltado para a analógica etc só que eles tentam emular e uma coisa que eu errava muito também lá atrás que é chegar e querer mudar tudo e assim joga fora esse DNA que vocês têm aí a empresa desde os anos 50 e vamos começar tudo de novo fazendo modelo Spotify by the book e assim eu vi muita falha nesse tempo todo eu arrisco até dizer que o Pareto os 80% foi mais falha do que do que resultado 20% numa boa vontade pode dizer que deu certo as ações e atingiu algum objetivo a grande maioria tentou mudar o DNA das grandes empresas e como você dá treinamento você deve pegar gente de todos os segmentos de empresa pequena empresa grande como é que você está acompanhando essas transformações eu vou te dizer assim cara é ruim falar mas assim eu não quero falar mal de ninguém exatamente mas eu acho que em geral a gente não está olhando para o problema de verdade sabe o que eu vejo muito das empresas elas querem fazer transformações elas querem trazer as tecnologias novas elas querem fazer um monte de coisa acontecer mas elas não olham para os problemas que elas foram criando ao longo da sua história entendeu então a gente fala muito ah cultura desenvolver uma cultura vencedora uma cultura não sei o que lá e tal cara a nossa não sei como é que foi a tua a tua formação mas eu a minha infância foi mais ou menos naquele discurso do rock e balboa para o filho dele sabe tipo o negócio na vida é a quantidade de porrada que tu toma e consegue seguir em frente sabe então assim não olha para baixo não olha para trás não chora não para não sabe ao longo da minha história eu tive várias supressões assim de sentir de coisa como se eu tivesse que trabalhar minha resiliência e tudo mais e isso criou criou culturas horríveis sabe culturas silenciosas que vão acabando com as pessoas por dentro né e aí só que hoje em dia cara a gente fala assim ah um monte de gente não cara hoje é o resultado do que a gente vem construindo há muitos anos sabe e eu acho que esse é um grande lance para as empresas porque e qual é o problema o problema é que a maioria das empresas não vai querer resolver o problema de verdade vai contratar uma pessoa especialista em employee branding para ela dar um jeito de fazer a empresa parecer bonita para fora e aí tem o lance que depois que tu entra dentro do buraco tu não vai ficar falando mal do buraco que está vivendo tipo assim pô peraí cara né então tu silencia tu diz não é um lugar legal a gente está aqui massa entendeu não tem nada de ruim aí a gente vai vivendo assim e eu acabo pegando muito disso sabe eu brinco que tem um lance da da pirotecnia agile né que eu tiro o sarro que é quando a galera fica fazendo selfie com um monte de post-it na parede lá e tal ah fizemos a reunião não sei o que executei o icebreaker na retrospectiva tal assim como o negócio do playing poker que eu brinco que se eu estou fazendo playing poker é porque eu eu não tenho coragem de dizer o que eu penso e eu tenho medo de ser influenciado tá bom como é que a gente constrói um movimento de ter um ambiente seguro para a pessoa dizer eu não sei do que vocês estão falando vocês podem me ensinar um pouco mais sobre essa história porque eu não tenho noção do que que ela significa né então a gente vive nesse tipo de estrutura assim como a gente vive nessa estrutura onde de repente eu quero fazer um icebreaker para fazer as pessoas entrarem num modo de compartilhar quando na verdade a pergunta sincera era a gente está bem para fazer uma retrospectiva hoje e se a resposta não for legal eu não faço e não eu vou tentar fazer um icebreaker para tentar deixar a galera animada para movimentar a coisa essa coisa de botar as pessoas em estado alterado né ela pode ser legal em algumas situações mas eu acho que a gente acaba tentando viver esses paralelos assim como se a coisa enfim meu ponto aqui é a gente deveria conseguir atacar os problemas que incomodam e para mim basicamente esse negócio de ter um ambiente seguro para ser quem tu é um ambiente capaz de ter discussões sobre assuntos e aí para isso tem que ter cara está aqui o espaço para a gente conversar a respeito está aqui as argumentações está aqui as possibilidades e como é que a gente vai construindo esses movimentos aí porque eu entendo que a partir disso é que eu começo a criar estruturas de experimentação de discovery de pesquisa de aceitar o erro de fazer um monte de coisa então assim eu me pego me pega muito assim quando alguém me fala não a gente tem que rodar essa dinâmica desse jeito aqui eu não estou confortável com essa coisa que dá para a gente conversar mas não a gente tem que executar ela desse formato aqui está na agenda já cara eu acho muito maluco isso tipo eu já vivenci várias dessas situações mas hoje é o dia da retrospectiva tá mas precisa deu tudo certo todos os problemas são os mesmos da outra retrospectiva que a gente não resolveu ainda e não houve nenhum fato novo durante essa sprint sei lá durante essa semana não precisa fazer essa retrospectiva não mas está aqui na agenda é a cerimônia da retrospectiva ou vamos usar vamos usar essa uma hora uma hora e meia dependendo da equipe para olhar esses itens que estão em aberto então vamos trabalhar neles já que de repente a gente não conseguiu fazer nada durante a semana então para mim entra nessa história cara do quanto que a gente está olhando para o problema de verdade ou não por exemplo para mim tem um gráfico que é o gráfico mais fabuloso de todos os gráficos possíveis que a gente pode aprender a mexer que é o Cumulative Flow Diagram o CFD cara depois que você aprende a operar com esse gráfico que ele vai montando as carcaças a fazer fazendo ele vai te mostrando todas as nuances de fluxo do teu time não importa se você está usando Scrum ou Scrum de uma semana Scrum de uma semana não importa você vai precisar enxergar onde é que o teu time tem os pontos de reabastecimento como é que está rolando se o trabalho fica parado e avança e às vezes é simplesmente se você tem uma instalação de gira por exemplo rolando está lá esse relatório só que pouca gente acessa ele então cara ele é um mapa da verdade gigantesco que dá para a gente trabalhar dentro das equipes e começar a entender esse fluxo de trabalho o que eu tenho pegado muito assim no meu dia a dia é como é que eu gero fluxo como é que eu gero continuidade de trabalho como é que eu faço para que as pessoas consigam buscar fazer uma entrega para cliente não trave lá esperando a aprovação como é que eu desenvolvo isso para conseguir ter as conversas e seguir evoluindo nisso e para mim tem menos uma relação de product management ou devops ou qualquer palavra bonita que a gente queira trazer para o jogo aqui e mais as pessoas lembrarem porque elas estão ali entendeu e nesse ponto muito em breve agora o manifesto ágil vai completar seus 20 anos eu nem lembrava disso esses dias uma pessoa me chamou para trocar uma ideia e queria trocar a ideia justamente pelo fato da data eu falei se não me falasse eu troco essa ideia contigo mais de boas se eu não me lembrasse dessa data ela ia passar reta por mim porque os métodos que eu uso não foram criados naquela data eles foram criados em 85 86 depois 94 95 97 98 então a data do 2001 para mim ela é ela é menos valorosa ou coisa parecida mas eu fico abismado assim quando as pessoas ficam discutindo tem que mudar o manifesto ágil porque software de funcionamento não quer dizer nada eu falei cara lá atrás ele se indicava muito para quem viveu aquela época lá e aquele manifesto ele teve aquele momento lá e aí tem esse lance do jeito que a gente opera a gente sempre quer matar as coisas que vieram antes então se tu procurar na internet Lean is dead Scrum is dead tu vai achar um monte de gente que fez artigo aí matando as coisas ao longo do tempo entendeu management 3.0 é melhor do que não sei o que tal coisa é melhor do que não sei o que é lá a mais clássica que eu já vi foi de uma equipe que parou de usar o Xtreme Program e passou a usar Scrum eu falei tá o que quer dizer isso me explica o que quer dizer parou de fazer teste o que vocês fizeram aí cara o que que tá rolando com essa história mas o lance todo pra mim é que se tu tá desenvolvendo um produto e a tua equipe tá desenvolvendo produto tu deveria ter mais fluidez então por exemplo tu deveria tá conseguindo ter entregas de forma consistente tu deveria tá conseguindo conversar com teus clientes pra pegar feedback sobre coisas que aconteceram com todo mundo não com os 4, 5, 6 ali que tu viu que tão testando legal que podem te dar feedback sobre aquela situação que tu tá passando pra eles e eu acho que a gente fica criando muita coisa em volta e foge do básico entendeu e aí um pouco daquilo que eu te respondi num tweet também que era cara MRR NPS ou qualquer que seja do estratégia de satisfação entendeu toda vez que abre um chamado tem uma pergunta lá se a pessoa tá satisfeita ou não com a história e por aí vai e achar formas de poder coletar esses feedbacks a unanimidade ela é impossível pra quem desenvolve um produto é impossível mas é importante começar a achar esses sinais pra ver onde é que tu consegue gerar mais valor pra um determinado nicho de clientes ali ou parte desses clientes né dependendo quem é o mercado que tu atua às vezes é um mercado gigantesco então tá bom como é que eu consigo fatiar um pouco melhor aqui esse meu público e vejo como é que eu trabalho a favor deles né então é o jeito que eu acabo pirando assim cara com as coisas então pra mim agilidade hoje em dia é é meio eu uso o que eu vou aprendendo de métodos ágeis de pensamento de sistemas de pensamento lean das várias teorias aí que eu vou puxando e tal e jogando pra pra fazer acontecer assim é perfeito eu queria só pegar esse seu gancho aí mandei é tem uma pergunta que eu quero gerar como costume porque eu tô trazendo os entrevistados não só pra aprender mas pras pessoas que vão assistir aprender um pouco de como ele opera todo mundo tem em seu playbook tem uma forma você já citou alguns métodos que te inspiraram mais do que você gosta de usar mas você tem algum playbook que no D0 você começa a fazer e aí o que você vai plugando pra compor eu tenho alguns princípios que eu eu tento trazer pras equipes que eu participo que eles acabam sendo princípios ou restrições que eles acabam moldando o comportamento do time é velha história diz como é que tu vai me medir que eu vou te dizer como é que eu vou me comportar então por exemplo eu sou um adepto do Truck Based Development tá eu aprendi o comando pra fazer um branch no Git em 2019 tá é disso que a gente tá falando só pra tu entender tá eu nem lembro qual é o switch pra criar um branch no Git eu tenho que procurar no Google pra achar ele não me fala então eu sou um adepto do Truck Based Development isso pra mim significa que o software tem que estar disponível pra ir pra produção a qualquer momento e se tem alguma parte dele que não tem que estar funcionando tem que ter um toggle inibindo ele de operar em produção isso causa uma necessidade das pessoas aprenderem a fazer comits curtos e causa a necessidade de eu conseguir ter o software o mais automatizado possível pra eu poder ter essa coragem essa segurança de tá conseguindo fazer essas evoluções e fazer as liberações de software e tal por exemplo adicional a isso sempre que possível eu não tenho pessoas testadoras na equipe ou seja o teste tem que ser desenvolvido por quem tá desenvolvendo o software adicional a isso eu tento fazer com que as equipes que eu trabalho não tenham pessoas só de infraestrutura presentes nelas ou se tem elas tem que conseguir ter uma uma lemolência ali de poder rodar em outros papéis também mas eu vou criando uma estrutura pra que o delivery ele é obrigado a acontecer então dificilmente nesse assunto tu consegue ficar estocando software não consegue é impossível tu tem que tu tem que botar em produção ele e e é legal eu brinco muito com a coisa de tu tem que poder fazer um deploy na sexta até pra treinar entendeu porque o dia que tu precisar e tem o lance com a coisa do treino por exemplo na e-movement por exemplo cara desde a sei lá segunda terceira semana que eu entrei lá pra trabalhar cara toda semana tinha uma hora de coding dojo toda semana cinco seis meses depois começou a aparecer teste automatizado no código de introdução e essa coisa foi se constituindo até tu chegar nessa estrutura de poder trabalhar com trunk-based development por exemplo entendeu mas não começou assim não tinha essa estrutura não tinha essa estrutura tu vai construindo e tu vai fazendo então no momento que isso aparece pra mim o foco em cima da automação a segurança né é tu poder garantir que se tu tiver outra coisa o rollback tem que ser a operação mais rápida existente então se o deploy é rápido o rollback tem que ser muito mais rápido então eu me lembro uma vez eu tava tava iniciando um treino de basquete aí um cliente me ligou e falou assim cara se tiver algum update aí na API de vocês que não tá rolando cara eu liguei pra uma pessoa e falei assim mano eu não consigo acessar onde eu tô aqui você consegue fazer o rollback aí não peraí que eu tenho aqui eu tenho um botão mágico aqui é isso ele apertou um botão voltou a versão show de bola quer que eu veja isso hoje não fica tranquilo olha amanhã de manhã eu sabia que a mudança de versão aquela coisa que o cliente tava usando não era um empecilho né e aí eu visei o cliente olha em seguida dá um dois minutos aí vai voltar a versão e você já vai conseguir testar de novo aí se der o problema me avisa outra vez aí fiquei de fora na primeira rodada de jogos do treino e tal depois em seguida eu já entrei deu tudo certo mas esse esse processo por que que tudo isso existe porque eu sou preguiçoso então o meu playbook ele é todo baseado no comportamento de um programador preguiçoso eu não quero perder meu final de semana eu não quero perder minha noite eu não quero perder tempo fazendo coisas que eu não tenho que prestar atenção então isso me ajudou pra caramba na história do discovery por exemplo porque tu tem que me mostrar muito bem que a gente tem que implementar esse troço aqui cara porque eu sou adepto do princípio da simplicidade do manifesto ágil a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito esse é meu lance cara então se eu conseguir te impedir de acionar uma linha de código porque a gente achou um outro jeito de fazer a parada eu sou esse cara então isso é um pouco da coisa que molda o meu jeito de olhar pra software entendeu por exemplo na minha concepção a primeira atividade de qualquer projeto deveria ser um deploy eu gosto da abordagem deploy first começa com deploy depois dele pra frente é tudo manutenção entendeu você já sabe levar o software pra frente e quem viveu produção entende o que você tá falando mas quem nunca viveu na cabeça dele não faz sentido não faz o menor sentido então essa pessoa nunca vai despertar pra esse princípio eu gosto muito disso deploy first as últimas empresas nos últimos lugares que eu atuei tentei levar essa cultura ah vamos criar aqui um software novo um pedaço de software pra entregar alguma coisa me entrega a primeira produção o ambiente produtivo eu quero ver a primeira linha sei lá hello world de como vocês vão fazer em produção e aí as pessoas descobrem que não é tão simples assim gasta tipo duas semanas pra colocar um hello world do que eles querem fazer não consegue perceber com quem vai conversar uma grande empresa tem uma área de gemude que ela quem vai fazer a mudança então se trouxer tudo isso pra frente e tem pra conseguir entrega contínua depois é muito mais suave mas mesmo assim é e a outra coisa pra complementar o que diz respeito mais ao produto análise de negócios eu venho mais efetivamente de um ano e meio pra cá assim trabalhando mais essa coisa da escrita é usar a escrita como processo de convencimento e daí eu fui vasculhar cara retomar estudo de atreiras de Toyota e sei lá documento de Daci da Aplejo um monte de referências meio que eu criei o meu frankensteinzinho assim pra tentar descrever um problema e tentar criar um ambiente de troca de ideias em cima de uma coisa escrita como se eu estivesse te contando uma história e a gente fosse evoluindo aquilo ali até poder chegar em algo que possa derivar pra perguntas que podem chegar a algum problema de pesquisa que pode virar uma feature ou coisa do tipo mas o jeito que eu começo a olhar pras coisas é sempre criando perguntas pra tentar explorar criar uma base de pensar comum dali podem vir funcionalidades assim e isso é uma coisa que eu venho tentando trazer de forma mais formal eu acho que de algum modo eu fazia isso ao longo da minha história mas eu nunca parei pra ver se tá é isso aqui que eu faço então eu tenho estado muito preocupado ultimamente até porque eu aumentei a quantidade de coisas que eu faço em paralelo de projetos mas eu não posso aumentar a quantidade de horas que eu faço então eu tenho uma brincadeira constante assim pra fazer e eu tenho me preocupado mais com essa coisa de ter tempo calmo pra fazer as coisas e mais assíncrono e aí tem essa coisa toda como é que tu projeta as coisas de forma assíncrona como é que assim tu não faz reunião pra validar as coisas não, a gente vai trocando ideia dentro do documento enxergando coisas que a gente tem que pesquisar coisas que a gente tem que fazer mas a gente tem que começar a poder funcionar criar momentos de sincronia mas não momentos de dependência do momento síncrono pra operar então é um pouco da doideira que eu venho tentando acreditar mais o pessoal da Basecamp fala muito sobre o conceito de calm company a empresa calma e eu tô um pouco nessa vibe eu já venho trabalhando com a palavra tranquilidade faz um tempo e a parte lá do rock balboa da resiliência ela me ajuda ainda me ajuda em vários aspectos e cara o mundo pode estar caindo eu vou estar olhando pra ti tranquilamente tentando ver como é que a gente resolve o que tá acontecendo e isso irrita muita gente que atua ou já atuou comigo porque eles esperavam de mim que eu gritasse com alguém que eu batesse na mesa que eu fizesse alguma coisa estranha ou coisa parecida e eu não tenho eu acabo me irritando com as coisas muito trouxas mas quando tá falando assim de ambiente de produção de novo a história da produção cara o mundo pode estar caindo eu tô aqui vamos resolver essa merda vamos voltar o ambiente pra um estado que ele funcione essa história assim então eu sou o cara que busca disponibilidade 100% ah mas por que por que sim por que não entendeu por que eu não posso tentar buscar disponibilidade 100% cara saca por que eu não posso montar sistemas que se recuperam automaticamente entendeu por que eu não posso me beneficiar do conceito de alta escala desde 2012 eu trabalho com o alt scale da AWS lá de configurando na unha lá os arquivos que não tinha nada pra fazer diferente disso e tal mas pra mim aquilo ali era o mais próximo né de no ops de não precisar ter uma equipe de operação pra trabalhar e tu poder buscar esses mínimos de ponto únicos de falha e várias coisas nesse formato e isso pra mim era coisa que habilitava eu poder trabalhar na disciplina de produto de uma forma mais suave né no fim do dia toda a gente conecta com a tua pergunta inicial lá que é toda essa história minha de focar na engenharia ao máximo pra fazer é pra poder criar espaço pra que o produto venha e faça o seu trabalho de uma forma contínua e tranquila né de novo a história do tranquilo bom já estamos por volta de uma hora mais ou menos pra tentar manter o programa nesse tempo alguma consideração final não conversamos se você gostaria de marcar e deixar registrado ah cara eu acho que falamos de muita coisa busquem fazer menos certificações eu diria é um ótimo conselho busquem praticar mais busquem quer projetos paralelos participar de projetos open source sei lá comunidades coisa do tipo é interessante assim há sei lá 15 anos 10 anos era muito forte comunidade né e quanto mais tem opções de comunicação menos existe comunidade hoje em dia sei lá eu tô pouco acompanhando também talvez seja uma percepção errada mas era muito forte a lista de discussão era muito mais forte do que não sei se é porque concentrava mais mas a gente discutia de forma mais densa por e-mail talvez por ser assíncrono a gente conseguia pensar com calma e agora tudo é é síncrono as pessoas querem a resposta na mesma hora nas ferramentas que existem slack apesar de todas as ferramentas serem feitas para trabalhar assíncrono a gente atua hoje mais de forma simples porque no passado na época lista de discussão por e-mail que eram super ricas esse dia uma pessoa veio reclamar para mim que eu não demorava para responder no discord eu falei tá mas qual é o ponto não que tu tem que responder na hora eu falei tá mas se eu estiver trabalhando na hora numa reunião como é que faz então essa pessoa que está errada entendeu no sentido de que se você está precisando de uma resposta síncrona de alguém ou tem um problema acontecendo deu um incidente você está precisando de uma resposta e tal e daí de repente vai ter um canal onde se tu mandar uma mensagem ali o troço vai bipar em tudo que é lugar e a gente vai se entender rapidamente mas tirando isso foi tua falta de planejamento de não ter feito a pergunta um dia antes por exemplo para dar tempo de eu ler responder e tal trocar ideia então para mim tem essa história tem um autor de Porto Alegre que o Jaime Wagner ele tem uma frase que eu aprendi essa frase em 2007 a primeira vez que eu fiz um curso com ele foi quando eu comecei a entrar nessa apiração de consciência de tempo gestão de tempo e tal e o Jaime falava assim não faça da sua falta de planejamento a minha urgência esse foi um troço que cara eu guardei e eu penso muito nisso quando eu penso a coisa do ser tranquilo essa frase ela sempre está junta comigo não faz da tua falta de planejamento a minha urgência e vai estar tudo bem a gente vai e já foi legal frase perfeita bom pessoal então a gente encerra aqui ótima entrevista um excelente papo sempre com o Daniel então até a próxima valeu